E já xarrepica e retumba no fim da tarde Um sonho que passa e o tempo corre ligeiro Levada que arde ao sol da eternidade Subindo a ladeira até o sopro derradeiro E já xarrepica e retumba no fim da tarde Um sonho que passa e o tempo corre ligeiro Levada que arde ao sol da eterna arte Subindo a ladeira até o sopro derradeiro Pedindo a paz de Oxalá Dizendo a gol aos orixás A gol Levando flores pra oferta E as pegadas vão pro mar Amor Pedindo a paz de Oxalá Dizendo a gol aos orixás A gol Levando flores pra oferta E as pegadas vão pro mar Amor 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 Pedindo a paz de Oxalá Dizendo a gol aos orixás A gol Levando flores pra oferta E as pegadas vão pro mar Amor Pedindo a paz de Oxalá Dizendo a gol aos orixás A gol Levando flores pra oferta E as pegadas vão pro mar Amor Dizendo a gol, Dizendo a gol, Dizendo a gol Dizendo a gol, Dizendo a gol, Dizendo a gol Dizendo a gol, Dizendo a gol, Dizendo a gol Dizendo a gol, Dizendo a gol, Dizendo a gol Dizendo a gol, Dizendo a gol, Dizendo a gol Didéago, Didé, Didéago, Didéago Didéago, Didé, Didéago, Didéago Didéago, Didé, Didéago, Didéago Legenda Adriana Zanotto